A Prefeitura de Giparaná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou dados de atendimentos realizados na Rede Básica de Saúde no ano de 2018. Os números são positivos, de acordo com o balanço divulgado. Segundo Bruno César, diretor da Atenção Básica de Saúde, o município vem fazendo a sua parte. Um desenvolvimento e fortalecimento da Atenção Básica atendendo mais de 145 mil pessoas nas unidades básicas. Dentre elas tem atendimento médico, atendimento de enfermagem, curativos e domiciliares. Então nós temos pelo menos uma consulta para cada município que mora aqui no município de Giparaná. A prevenção, que é o nosso carro-chefe, que faz com que a população tenha uma melhor saúde e não chegue na alta e média complexidade que é no hospital, que é um custo até mais caro. Então por isso que nós fortalecemos muito a nossa atenção básica. Nesses últimos seis anos a gente tinha uns 13 equipes de saúde da família, hoje contamos com 29. No ano de 2013 nós tínhamos 24% de cobertura da estratégia, hoje nós contamos com quase 70% do município coberto. Os atendimentos também ocorreram em escolas e creches, no domicílio dos pacientes, academia municipal de saúde e unidade sócio-educativa e prisional. No ano de 2019 nós vamos fazer uma ampliação de uma unidade básica de saúde. Na verdade é uma inauguração, nós construímos uma unidade básica de saúde, de estar em termos de adequação e nós vamos entregá-lo no bairro São Bernardo. Uma população ali que precisa e necessita, foi um pedido da população e nós conseguimos fazer esse feito ali. As consultas de enfermagem também tiveram um registro positivo. Foram 29.755 atendimentos com diabéticos, hipertenso e realização de pré-natal. Também foram feitos exames preventivos de colo do útero e de mama. O maior número de pacientes tinha idade entre 20 a 29 anos.